Não posso ficar, tem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jardimão, meu pedido estranho Que sai agora do céu, só amanhã de manhã Não posso ficar, tem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jardimão, meu pedido estranho Que sai agora às 12 horas, só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe não dá bem quando eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra morar Vai, 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 vai Eita, Sarau, hein? Mais uma?